O incêndio destruiu uma loja de tintas na Avenida Carmino de Campos, aqui em Cuiabá. As informações nós temos agora com... que fatalidade, né? Ainda bem que teve gente para ajudar aqui uma loja de carro do lado, ainda aquelas paredes fininhas de um tijolo, só de um tijolo. Mas o Moreno vai explicar tudo para a gente aqui. Olha só, várias viaturas e, claro, muitos profissionais envolvidos neste incêndio aqui na Carmino de Campos. Veja só, os vídeos que vocês vão ver já dão conta do desespero das pessoas quando o incêndio começou. Jesus, vai estourar todinho ali. E vejam aí a situação do prédio. Por enquanto, neste momento, né? Nós estamos mostrando esse canudo de fumaça aí, porque, claro, que o combate já está sendo feito. Ali na frente, aquela mangueirona lá, com os profissionais, combatendo as chamas que permanecem ainda dentro desta edificação. Que a gente não sabe se estava ocupada com alguma coisa ou se fechada sem nada. Nós estamos vendo aqui do lado de fora alguns móveis, provavelmente pertencentes a essa empresa que nós estamos mostrando. As pessoas continuam muito exaltadas e, claro, nervosas, choram. Essa escada que vocês estão vendo aí com bombeiros é a Magiros, que provavelmente eles vão usar ela agora para aéreo, né? Chegar até mais perto ali, onde o fogo insiste em permanecer. O Juliano tem uma barbearia aqui próximo e, quando vocês perceberam um pouco, você correu para cá. É, a gente foi ajudar o pessoal, né? Ajudar o pessoal aí a tirar, os vizinhos, né? Tirar os trens do lado. Bom, olha, o Juliano disse para a gente o seguinte, que ali na frente, quer dizer, do lado, é uma loja de tintas, estava em funcionamento. E do lado ali, o Roberto vai mostrar para vocês, é uma funilaria nessa casa preta aí, esse paredão preto, é um funilaria, cheio de carro. Estava cheio de carro no local, aí a população ajudou a tirar, né? Para não... Para atingir lá os carros. Para não atingir os carros. É tudo de cliente aí, né? É tudo de cliente. Rapaz, foi uma correria terrível aqui, não foi? Foi, uma correria terrível. Daniel, se o fogo chegasse até a sua loja, né? Seria um prejuízo grande. Muito, muito grande. Seria um prejuízo muito grande. Mas, graças a Deus, né? Conseguimos salvar, tirar todos os carros de dentro, né? Quantos carros tinha lá dentro? Ah, tinha quase uns 20 carros. E tudo de cliente? Tudo de cliente, tá? Tudo de carro. A sua loja já estava fechada? Já estava fechada já. Quando eu comecei às 7 horas, me ligaram, o vizinho aqui, né? Me ligou, eu corri para cá. Já falamos o que aconteceu. Isso, eu vi aí, nós viemos tirar, nós tiramos os carros. Conseguiram tirar os carros todos? Graças a Deus, conseguimos tirar todos a tempo. Você já sabe qual é a situação do prédio? Está abalado? Ah, agora só amanhã que a gente vai ver isso, né? A estrutura não foi abalada ainda? Não, porque aqui é parede dupla, né? É parede individual. Então, acho que não teve nada, não. Então, a gente foi resfriando ela. Acho que vai ficar só no vizinho mesmo. Rapaz, foi um susto danado, né? Foi. Grave, né? Você trabalha aqui perto ou mora? Trabalho aqui perto. E quando acontece incêndio em uma casa dessa? É a primeira vez que acontece aqui, né? Vamos ver o que é que vira aí. Fios estão espalhados por todos os lados. Paredes caíram, tijolos, pedaços de tijolos. Tudo isso, você está vendo o que aconteceu com esse incêndio aqui na Carminha de Campos. Você viu quando começou o incêndio, Oney? Eu fui do meu quarto para a cozinha e eu sou vizinho. E eu vi a chama subindo pela janela, vindo para o meu lado. Eu desestralo de latas de tinta e eu comecei a reclamar para o socorro que chamasse o bombeiro. Você entrou em desespero também. Ah, sem dúvida. A minha loja é ao lado. A sua loja é o quê? A loja é de feiragem, mas eu também tenho alguma coisa que é inflamável aí dentro. E a minha casa em cima é toda, o foro de madeira, o telhado, a armação do telhado é toda em madeira também. Você que acionou os bombeiros? Eu acionei os bombeiros às 7h19, às 7h praticamente. Eu liguei duas vezes. Você estava vendo fumaça, fogo? Claro, estava estralando tudo aí dentro. Sua casa chegou a ser dirigida, não? Não, minha casa, graças a Deus, pela bênção de Deus, não aconteceu nada. Até levei os bombeiros em cima no telhado da minha loja, que eles estão refrigerando o telhado do outro lado, que caiu tudo. Estou em cima da minha loja jogando água, olha as mangueiras sumidas aqui, olha as imagens. Esse corpo de bombeiro está jogando em cima, passando por cima da minha loja para jogar lá. Esse senhor de óculos e barba cerrada junto com essa mulher, provavelmente esposa, é o proprietário da loja. Ele prefere não gravar entrevista, disse que depois de uma hora oportuna ele fala, mas agora ele não consegue falar nada. Ela disse que a loja já estava fechada, só dando os materiais, graças a Deus, só dando os materiais. A loja tem pouco tempo que eles compraram e aconteceu o que nós estamos mostrando, infelizmente. Dos males, o menor não tem ninguém ferido nessa questão, justamente pela ação do Corpo de Bombeiros. As imagens do Roberto Garcia com o Erasmo Carlos, Fernando Moreno, para o Cadeia Neles.